Bom, então retornando do intervalo, estávamos falando dos ranfictioideia, que é um clado composto por duas famílias, as famílias de ranfictide e popomide, cuja a principal diagnóstico do grupo é a ausência de dentes no dentário e no pré-maxilar. Então, esses bichos não têm dentes, diferente de todos os outros gimnotiformes que apresentam dentes, tanto no dentário quanto no pré-maxilar. Tradicionalmente, a família ranfictideia incluía os ranfictides, que são as espécies de gimnotiformes sem dentes, com focinho alongado, e a outra família dessa superfamília é popomide, que são as espécies de focinho curto e também sem dentes. Então, a classificação tradicional de ranfictioideia incluía, basicamente, os bichos focinhudos e os bichos com focinho curto. Contudo, para vocês terem ideia ou uma noção, o focinho é mensurado desde a margem anterior da órbita até a margem anterior do topo do focinho, da extremidade anterior do focinho. Então, nós teríamos essa classificação tradicional, as espécies de focinho alongado e as espécies de focinho curto sem dentes. Contudo, a classificação atual, com base principalmente em dados moleculares, incluíam, agora incluem dois gêneros de focinho curto dentro do ranfictide. Então, agora nós temos os hipopomides, que são as espécies de focinho curto, sem dente, e o ranfictide, que inclui as espécies de focinho longo, mas também dois gêneros de focinho curto dentro dessa família. Bom, a diversidade atual é cerca de, um pouco mais de 30 espécies dessa ordem, que são amplamente distribuídas no continente sul-americano, em que, como eu disse anteriormente, nós temos cinco gêneros. Três gêneros de focinho alongado, os gêneros de mino ranfictide, siracema e ranfictide, e também dois gêneros de focinho curto, que são os hipópigos e os estetógenos. Bom, o primeiro gênero de ranfictide que nós vamos abordar são os estetógenos, que são uma diversidade estimada em cerca de três espécies, que é possível identificar o bicho basicamente pelo focinho curto, uma cabeça bastante arredondada, e a pigmentação que lembra mais ou menos uma folha. Então, eles têm essas barrinhas, tem um padrão amarronzado no corpo, cujas algumas espécies apresentam, inclusive, essa pigmentação na nadadeira anal. Eles ocorrem, basicamente, em toda a calha do rio Amazonas e também no rio Orinoco. Um outro gênero de ranfictide, de focinho curto também, são os hipópigos. Até então, só se conhecia uma espécie desse gênero, mas em 2010, de Santana e colaboradores fizeram a revisão taxônica desses bichos, e, atualmente, a diversidade do gênero é composta por dez espécies. Então, esse bicho é muito interessante, porque ele apresenta uma série de características redutivas ou pedomórficas, inclusive, uma das espécies deles, que é alocada em hipópigos, é hipópigos miníssimos, que é o menor de minotiforme conhecido atualmente, que não passa de, provavelmente, três centímetros do comprimento total. Então, em minotiformes, existem duas narinas, como na maioria de partes dos peixes, só que em hipópigos, a fossa nasal, a narina posterior, é ausente, sendo que a fossa nasal ou a narina anterior é presente e localizada na margem anterior do lábio superior. Então, essa é uma das características que definem hipópicos. Outra característica também é a presença desse órgão elétrico acessório na região, posteriormente, à naradeira peitoral. Então, nessa parte aqui, eles possuem esse órgão elétrico com esse padrão morfológico, com uma margem ventral, uma dorsal e uma bateria de eletrócitos. Um outro gênero de ramfitis, dessa vez, de focinho alongado, são os giminorhamfitis, que têm uma diversidade estimada em cerca de cinco espécies, em que as características que ajudam a reconhecer é que, normalmente, em giminotiformes, os raios da naradeira anal, eles são ramificados, ou seja, cada raio tem uma ramificação. Nesses bichos, a maioria dos raios, para não dizer todos os raios, são simples, não tem nenhum tipo de ramificação. As escamas são ausentes no segundo ou terço anterior do corpo, e uma característica bastante fácil de ajudar no reconhecimento desse gênero é que o início da naradeira anal está exatamente na margem do opérculo. O opérculo é esse osso aqui, que cobre as guelvines dos bichos, e a naradeira anal está exatamente na mesma linha desse osso opérculo. Um outro gênero é ramfitis, que tem uma diversidade em cerca de oito espécies, que algumas características que ajudam a identificar esse grupo é o número elevado de número de raios da naradeira anal, com mais de 300 raios, e também uma outra característica que ajuda a identificar é que a margem do opérculo é posterior à origem da naradeira anal. Então, em giminotiformes, é na mesma linha, em ramfitis, a naradeira anal começa anteriormente ao osso opérculo. E esse bicho apresenta também uma série de outras características diagnósticas, como a presença desses ossos intermusculares, que são tendões ossificados dos músculos que movem a boca. Então, esse bicho apresenta uma série de outras sinapomorfias do ponto de vista dos músculos. Esse gênero, iracema, ele é monotípico, só se reconhece a espécie iracema caiana. Aqui o nome está em vermelho, lembrando porque nós só conhecemos o tipo dessa espécie, em que ele é facilmente diagnosticável dos outros ramfictis, pela presença dessa série de máculas nos flancos. Então, esses bichos apresentam o padrão descolorido com um conjunto de máculas que é ausente em outros ramfictis. E outros características que ajudam a identificar também é que a nadadeira anal é posterior ao opérculo. Então, em diminuamfictis, a nadadeira anal é na mesma linha do opérculo. Em ramfictis, a anal é anterior ao opérculo. E em iracema, a nadadeira anal é posterior ao osso opérculo. Então, aqui é o limite do opérculo e aqui o início da nadadeira anal, mostrando que é posterior. Então, em ramfictis, nós temos esses gêneros de focinho curto e três gêneros de focinho alongado, em que nós utilizamos o padrão de colorido, a disposição das nadadeiras e também o padrão de ramificação dos raios da nadadeira anal para diagnosticar os membros dessa família. Então, lembrando, nós temos dois gêneros de focinho curto dentro de ramfictis, sendo que somente um deles tem a narina anterior localizada no lábio superior, que é o hipópligus, e o outro, os teatógenos não. E outra característica que ajuda a identificar os teatógenos é o padrão de colorido com essas barras irregulares ao longo de todo o corpo. E nós temos também três gêneros com focinho alongado dentro de ramfictis, ramfictis, onde somente iracema possui essas máculas no corpo, e giminoramfictis, que é diagnosticado. Os outros gêneros não apresentam os raios da nadadeira anal, ramificados, e o ramfictis apresenta mais de 300 raios da nadadeira anal. É um grupo de espécies disminutiformes que apresenta um dos maiores números de raios da nadadeira anal, perdendo somente para o estendor. Então, essa é uma característica que ajuda a identificar os gêneros dentro de ramfictis. Desculpa, dentro de ramfictis. E os relacionamentos dessa família existem basicamente duas hipóteses, dois trabalhos que se ocuparam, principalmente em elucidar os relacionamentos desse grupo. O primeiro trabalho foi em Trix 96, quando descreveu o iracema, em que, com base na ausência de escamas de giminoramfictis e iracema, esses bichos seriam mais relacionados entre si. Então, a hipótese inicial era que ramfictis seria irmão de um grupo composto por giminoramfictis e iracema. Posteriormente, Carvalho e Albert, de 2001, com base em tomografia computadorizada de iracema, levantaram uma série de informações, entre elas a ossificação de alguns tendores dos músculos que movem a cavidade oral, que são os ossos intermusculares, e o padrão de morfológico também do osso percolar. Utilizaram esses dois características como indicativo de que ramfictis, na verdade, seria mais relacionado a iracema e giminoramfictis na base de ramfictis. Lembrando que, até então, essas hipóteses são baseadas com base em dados morfológicos e hipócritos e estetógenos, que são as espécies de focinho curto, ainda não estavam alocadas nessa família. E, recentemente, um amplo estudo publicado por Tagliacolo e colaboradores em 2016, com base em evidência total, ou seja, dados moleculares e dados morfológicos, recuperaram o ramfictis, com a composição em que eu mostrei para vocês anteriormente, com as espécies de focinho curto, ou seja, estetógenos hipócritos, como grupo irmão das espécies de ramfictis de focinho longo. Então, essa é basicamente a classificação atual. Então, o ramfictis tem agora tanto espécies de focinho curto, quanto espécies de focinho alongado. Bom, a outra família dessa superfamília, hipopomite, ela apresenta uma diversidade de um pouco mais de 20 espécies e apresenta seis gêneros, e também são amplamente destruídos no continente sul-americano. O interessante é que não existem grandes características que ajudem a identificar o hipopomite, assim, com base em anatomia externa, então eu vou mostrar algumas... Na anatomia interna tem um monte de características que recuperam o monofilatismo de hipopomite, mas a anatomia externa é basicamente um conjunto de características que nós utilizamos para reconhecer um hipopomite. Então, a principal característica é que normalmente as espécies apresentam esse padrão com tom de mármore, né? Eu acho que em espanhol é jaspeado, graças ao Gustavo Balen, ele traduziu boa parte dos meus slides. Então, esse padrão de colorido com pequenas manchinhas é uma das características que nós utilizamos para reconhecer um hipopomite. A narodeira anal, ela é coberta por um tecido de pele opaco, ao longo de toda a sua margem na inserção da narodeira anal. E o maxilar também é ampliado desses bichos, né? Então, esse daqui é o osso maxilar e comumente as espécies de hipopomite apresentam esse osso bastante alargado. O primeiro gênero que eu vou mostrar para vocês é a kawaiopenak, que é um bicho relativamente raro em coleções, escrito para as guianas, cuja principal, uma das características diagnósticas é a morfologia do percolar com a margem côncava e também o forame na cintura peitoral. Então, esse bicho é bem interessante também, mas infelizmente ainda um pouco raro em coleções. Um outro gênero é hipopomite, que é um gênero que atualmente só tem uma espécie formalmente reconhecida, em que uma das principais características é esse ricto, que é a margem posterior da maxilar, ela é voltada dorsalmente, então ela tem uma curva ascendente. A narina posterior, ela apresenta quase a mesma distância do topo do focinho, então a narina posterior é localizada em uma região mediana entre a órbita e a margem anterior do focinho e também eles apresentam uma boca terminal. Apesar de que algumas populações apresentam uma boca subterminal, como eu estou mostrando para vocês, mas é uma das características que ajuda a reconhecer também esse gênero. Um outro grupo, dessa vez hiperdiverso de hipopomites, são as espécies de brachopomites. Até então eram conhecidas cerca de 10 espécies, mas há cerca de 3 anos realizaram uma revisão taxonômica também, acho que crampton e colaboradores, e a diversidade atual reconhecida no grupo é quase 30 espécies. Uma das características que ajudam a recuperar a condição natural desse grupo é a presença de mossificação na região anterior do focinho e também esses bichos majoritariamente apresentam um focinho curto e arredondado. Uma coisa interessante também desse grupo é que recentemente, lembrem que ranfictioideia, são as espécies de diminutiformes sem dente, e recentemente descobriram a ocorrência de dentes em duas espécies de brachopomus e com base nessas características foi proposto o subgênero. Então existe brachopomus do subgênero odontipopomus benete e brachopomus do subgênero odontipopomus valteri. São duas espécies que apresentam dentinhos. Contudo, é interessante mencionar que na revisão taxonômica de crampton e colaboradores, algumas espécies, principalmente em estágios de desenvolvimento de juvenis, apresentam também dentes que são perdidos posteriormente ao longo do desenvolvimento. Então os autores elucubram a possibilidade de isso ser uma característica diagnóstica para brachopomus. Então os bichos perdem o dente secundariamente ao longo do desenvolvimento. Bom, um outro gênero de brachopomus é o micro-externarcos, que ele apresenta como principal característica na região dorsal duas linhas, perdão, duas linhas bem evidentes de nervos, então na região dorsal dessas espécies de brachopomus apresenta essas duas linhas de nervos bastante evidentes. E a região anterior do corpo, ela é sem escama. Esse daqui é um grupo que precisa ser revisado taxonomicamente e provavelmente essa diversidade vai aumentar consideravelmente também. Um outro gênero dessa família são o bruxelos ternarcos, que é um gênero recentemente descrito, eu acho que há uns três ou dois anos foi descrito, em que uma das características propostas para esse gênero seria um órgão elétrico dorsalmente na adrenal. Então, na região dorsal da adrenal existe um órgão elétrico, mas eu nunca tive a chance de analisar esses espécies, então desculpem a falta de ilustração por isso. Outras características que ajudam a reconhecer o grupo, que foram propostas, na verdade, são simples eomorfias para hipopomíde, como o corpo coberto por escamas e o número de escamas acima da dinateral, mas são condições generalizadas entre os hipopomídeos. Aqui é um grupo de peixes bastante raro em coleções, que é o hansenízefiblimpina, só tem uma espécie também, cuja principal característica é o número de vértebras pré-caudais, podendo chegar a quase 30 vértebras pré-caudais, um filamento caudal bastante reduzido e também sem escamas na região anterior do corpo. É um bicho bastante raro em coleções também, eu nunca tive a oportunidade de analisar, pegar esses bichos mesmo, mas é um grupinho super interessante. Então, até aqui a gente falou um pouco da diversidade dos ranfictioideas, então só para relembrar, atualmente os ranfictioideas são compostos por duas famílias, ranfictis e hipopomíde, sendo que hipopomíde e ranfictis incluem também algumas espécies de focinho curto. Então, apesar de ser uma classificação baseada em dados estritamente moleculares, existem alguns caracteres que foram propostos que recuperam a monofilia de ranfictis com hipópicos e estetógenos, como por exemplo a morfologia das vértebras anteriores e também a presença de alguns órgãos elétricos e até mesmo o padrão de cromossomos, número de cromossomos. Então, essas são as hipóteses de relacionamento vigente dentro de ranfictioidea. E, recentemente, o primeiro gênero que eu mostrei para vocês, a kawaiu, foi recuperada como um membro na base dos outros hipopomídeos. Então, ele seria o grupo irmão de todos os outros hipopomídeos. Então, agora vamos falar um pouco de um outro clado dentro dos diminutiformes, que é a superfamília esternopigoidea, que é composta por esternopigide e apteranotide. Bom, esternopigide é uma família desse grande grupamento, ranfictioidea, em que a diversidade estimada de cerca de 7 gêneros e 50 espécies formalmente descritas é um grupo amplamente distribuído também na região neotropical, sendo que é nessa família que a gente tem o conhecimento do único gynotiforme fóssil, que foi nomeado como o rubotit circisbal, conhecido apenas por alguns fragmentos, principalmente do opérculo lá. Assim como o hipopomídeo, os externopigides, a anatomia externa dele não tem grandes características que ajudem a reconhecer, mas internamente, como a gente vai ver, tem uma série de características únicas de externopigide, mas os externopigides podem ser diagnosticados dos outros diminutiformes externamente, falando, né, claro, pela presença de umas faixas no corpo, então, boa parte das espécies de externopigide apresentam umas faixas longitudinales no corpo, a adrenal normalmente ela é alina ou com a margem ennegrecida, o focinho é curto, se você comparar, por exemplo, com algumas espécies de ranfictis, e a boca pode ser terminal ou voltada um pouco mais, eventualmente, subterminal. Então, essas são algumas características que ajudam a diagnosticar o que seriam os externopigides. Mas, internamente, esses bichos apresentam uma série de características únicas, como, por exemplo, a presença dos dentes viliformes, que apresentam um formato de agulha, então, são dentes bastante afilados, né, com um formato de como se fosse uma agulha, e também os ossos infrorbitais são bastante expandidos, normalmente esses ossos são tubulares, pouco expandidos, e os externopigides são bastante hipertrofiados, os canais sensoriais dos diminutiformes, especificamente dos externopigides, são bastante hipertrofiados, são bastante alagados. Inclusive, um conjunto de ossos desse, do infrorbital 1 e 2, serve como coragem para um dos músculos que movimenta a boca, para vocês terem ideia de quanto esses ossos são hipertrofiados nessa família. O primeiro gênero de externopigide que a gente vai falar são os externopigos, que provavelmente todo mundo já entrou em contato com alguns externopigos, é um bicho bastante abundante em coleções, e isso apresenta uma série de características que ajudam a reconhecer os externopigos, mas, principalmente, essa presença dessa faixa branca na metade posterior do corpo, por sendo ausente apenas em uma espécie, que é externopigos branco. Então, comumente, as espécies de externopigos apresentam essa característica. Outra característica também é a presença de uma mancha umeral, e o olho não coberto por pele. Normalmente, os diminutiformes apresentam o olho coberto completamente por uma pele, e esses bichos apresentam o olho com a margem livre. Então, eles não apresentam essa característica. O olho deles é livre e sem pele. Esse daqui é o gênero fóssil, o único representante fóssil dos diminutiformes, que é o rio Hombol-Titskishbaum. Foi indifírito para a Bolívia, do Mioceno Superior, e o que se conhece dele são alguns fragmentos da região opercular, e também da região posterior do corpo, inclusive, teoricamente, alguma parte regenerada aqui, como se fosse um tubo ósseo característico de processo de regeneração. Acho que agora temos uma pergunta. Como é a dieta dos externopigos? Então, alguns estudos indicam que eles são generalistas, com tendências carnívoras. Então, esses bichos se alimentam de outros peixes de pequeno porte, mas também podem comer invertebrados ou microinvertebrados. Eles comem basicamente de tudo, mas também comem outros peixes. Ok. E é interessante porque, de acordo com a classificação com base em morfologia, o Hombol-Titskishbaum seria mais relacionado aos externopigos. Então, dentro de externopigide, nós teríamos a subfamília externopigine e uma outra subfamília, que é a egmanine, que inclui todos os outros gêneros. Sendo que na primeira subfamília externopigine, a composição é externopigos e esse gênero fóssil. Um grupo muito interessante de externopigine são os japigni, que é um grupo monotípico também, japigni-kishbaum, cuja principal característica é a presença dessas barras brancas no corpo. Então, esses bichos podem ter até oito barras brancas intercaladas por áreas negras na região do corpo. É basicamente uma condição única entre todos os outros diminutiformes. E uma outra característica também é que na válvula oral, que é essa porção da cavidade oral do bicho, eles apresentam uns dentes que são associados à pele. Então, são um dos poucos diminutiformes que apresentam esse tipo. É um dos poucos, não, é um dos diminutiformes que apresenta essa característica. É uma presença de dentes na válvula oral, posteriormente ao osso pré-maxilar. O outro gênero de arcoolemos, um outro gênero de externopigides, são os arcoolemos. Até 2010, se não me engano, só se conheciam uma espécie, que era arcoolemos blacks. E atualmente a diversidade do gênero é reconhecida em seis espécies, com boa parte delas distribuídas também na região amazônica. Uma característica interessante desse grupo é que eles também não possuem os olhos cobertos por pele. Os dentes dessas espécies são móveis, principalmente das fileiras anteriores. Então, distinto dos outros diminutiformes em que a ancoragem do dente ocorre completamente no osso, nesses bichos somente a região anterior é ancorada no osso, o que resulta em uma certa mobilidade desses dentes, provavelmente relacionada aos hábitos alimentares. Mas, infelizmente, não temos muitas informações sobre isso. E também o lábio, que é espesso e bastante poroso nas espécies de arcoolemos. E o interessante desse gênero é que um arcoolemos lúci é um dos poucos externopigides que apresentam de morfismo sexual secundário relacionado ao alongamento do focinho. Então, os machos de arcoolemos lúci apresentam esse focinho bastante hipertrofiado quando comparado ao focinho das fêmeas. Então, essa é uma característica também bastante interessante desse gênero. E a função desse alongamento do focinho ainda é desconhecida. O padrão morfológico não é assimilado ao que acontece em apteronotide, em que eles usam essa mandíbula hipertrofiada para o confronto, para o embate. Então, pode ser, é só uma ideia, que seja uma utilização de recursos distinta das fêmeas. Mas ainda é uma coisa que precisa ser melhor investigada. Um gênero bastante legal também dessa família são os rabi-bulicópios, que tem uma diversidade em cerca de 10 espécies. É um dos poucos gêneros, é o único gênero de esternopigite que não apresenta escamas na região dorsal do corpo, então eles não apresentam nenhum escama. A raladeira anal é bastante hipertrofiada, é grande, e eles apresentam os eletrócitos também em algumas espécies bastante desenvolvidas na região posterior do corpo. E, como eu disse anteriormente, são espécies filtradoras. Então, boa parte das espécies apresentam uma série de modificações nos arcos branquiais, em que são utilizados para o processo de filtragem. Um outro gênero de esternopigite são os distociclos. Atualmente, a diversidade é reconhecida em duas espécies, mas eu vou falar um pouco mais sobre isso posteriormente, porque distociclos de guagira não é reconhecido como um distociclos. Então, teoricamente, a diversidade atual, correta, atualmente, é de apenas uma espécie, estociclos conirrostes, em que ela é diagnosticada dos lutos externopigite por uma série de características, mas principalmente por ter apenas alguns poucos dentes localizados na região anterior do dentário. Isso daqui é o osso dentário do bicho, esse grande ossinho aqui, e os dentes, ao invés de ocorrer em toda a margem anterior e inferior do osso do dentário, eles ocorrem apenas nessa região mais anterior do osso. Então, essa é uma característica diagnóstica dos distociclos. Aqui são as egimães, tem uma diversidade atual, quase 25 espécies formalmente reconhecidas, e é um grupo que eu e o Guilherme Dutra temos trabalhado bastante na taxonomia desse gênero. Até 2015, eram reconhecidas somente 8 espécies para a egimã, e atualmente nós temos quase 25 espécies ajudando a reconhecer a diversidade do grupo. E a classificação atual, mais ou menos, porque a gente está mudando isso agora, mas até então eram classificadas em grupos de espécies. Então, nós tínhamos o grupo Macropes, que são as espécies de egimã com um olho bastante desenvolvido, as egimães virensis, que são um grupo de espécies que não tem nenhum patrão de coloração, não tem nenhuma faixa. Nós temos a egimã do grupo Telineata, que são espécies de egimã com quatro faixas ao longo do corpo, e as espécies do grupo Rumbolt, que são as espécies de maior porte de egimã, que tem a margem enegrecida na abdera anal e uma mancha localizada na região anterior do corpo também. Então, teoricamente, são esses grupos de espécies, mas algumas coisas estão sendo mudadas, como eu vou mostrar posteriormente. O interessante é que o monofilitismo de egimânia nunca foi recuperado, com base em nenhum tipo de trabalho, seja molecular ou morfológico, mas a gente tem encontrado algumas características que ajudam a definir a egimânia, como esses ossos aqui, que são os epipleurais, que são completamente ramificados em formato de estrelas. Então, é um grupo que ajuda a ser identificado com base nesse padrão morfológico desses ossos, que são localizados dorsalmente às costelas. Mas é possível também identificar as egimânias com base em outras características, por exclusão. Então, o olho coberto de egimânia por pele ajuda a diagnosticar de esternopigos e arcolemos. O focinho comumente arredondado ajuda a diagnosticar das espécies de estociclos. E também, a ausência de barras ajuda a diagnosticar as espécies de egimânia dos japines. Então, a ausência das outras características dos outros gêneros de esternopigídio ajuda a reconhecer o que seria uma egimânia. Agora, o maior problema é diagnosticar uma egimânia de um rabidodococcus. Inclusive, algumas hipóteses incluem algumas espécies de egimânia dentro de rabidodococcus e vice-versa. Mas é possível também diagnosticar, dentro de um conceito taxonômico, pela presença de escamas no dorso. Então, a egimânia apresenta uma escamação na região dorsal. E também, a ladeira peitoral é proporcionalmente menor do que as espécies de rabidodococcus. E a egimânia é distinta, pode ser diagnosticada de rabidodococcus por rabidodococcus apresentar essa região do maxilar bastante desenvolvida, enquanto que as espécies de egimânia não apresentam essa condição. Isso é muito resultante do padrão morfológico dos infrorbitais, dos maxilares de rabidodococcus, que é bastante hipertrofiado, diferente das espécies de egimânia, que é bastante delgado. Então, essas são algumas características que a gente consegue utilizar para diagnosticar a egimânia das outras espécies de externo-pigídio. Então, existem uma série de hipóteses de relacionamento dentro de externo-pigídio, inclusive uma outra família, que seria a egimânide, que foi proposta por Alves Gomes em 1995. Então, a gimletiforme não teria, na verdade, nem cinco, nem seis, mas talvez sete famílias, onde esse autor propôs externo-pigídio apenas para a externo-pigus e a egimânide para os outros gêneros de externo-pigídio, mas é uma hipótese que nunca foi corroborada posteriormente. Então, essa família é classificada com base em duas subfamílias, as subfamílias externo-pigídio e a egimânia. Sendo que um dos grandes problemas é justamente o posicionamento de egimânia, inclusive nenhuma proposta recuturou até então o monofilitismo do grupo. Mas, o Guilherme Dutra e uma série de autores dos quais eu me incluo, a gente tem trabalhado nos relacionamentos filogenéticos dessa subfamília, a egimânide. Então, nós estamos utilizando dados miológicos de musculatura e também dados de neuroanatomia e também, obviamente, dados de anatomia externa e de osteologia para investigar os relacionamentos evolutivos dentro de a egimânia. Então, essa é uma hipótese de relacionamento que a gente vai publicar em breve. O artigo já foi submetido e estamos no processo de produção. Então, a gente recuperou a egimânia como monofilético, com a pigni como grupo irmão dos demais gêneros, a brilicópsia como grupo irmão de um grande clado, composto pelos outros gêneros. E dentro desse grande clado, nós temos distociclos como grupo irmão de um clado composto por um gênero novo que nós estamos propondo, que é, na verdade, uma realocação de uma espécie de distociclos, e esse gênero novo como grupo irmão das espécies de arco... perdão... de arcoolemos. E o outro grande grupo nesse agrupamento são as espécies de egimânia, que pela primeira vez recuperamos como monofilético com base em morfologia. Então, a classificação de egimânia provavelmente será a egimânia macropis, como uma espécie única, sem nenhum grupo de espécie. Teremos a egimânia do grupo Humboldt, que anteriormente era conhecida como a egimânia do grupo Nimbata, e um grande agrupamento composto por as egimânias com faixas, que são as egimânias do grupo Trilineata. Então, basicamente, essa é a classificação que será em breve apresentada para vocês. E, por fim, a última família de apteronotide é a mais diversa, de gimnotiformes, perdão, é a mais diversa, que é a apteronotide, em que ela apresenta uma diversidade estimada em quase 100 espécies, e 15 gêneros e com distribuição também amplamente distribuída no continente sul-americano. Os apteronotides são facilmente reconhecidos por uma série de características anatômicas externas, como, por exemplo, a mais óbvia é a presença da nadeira caudal, a única família inteira de gimnotiformes que apresenta a nadeira caudal, e também pela presença de um filamento dorsal, que é um órgão elétrico, provavelmente com funções eletro-receptoras, em que é localizado na região dorsal do corpo. Então, quando vocês tiverem acesso a alguma espécie de gimnotiformes, vocês, inclusive, conseguem destacar esse órgão. Basta cutucar um pouquinho, tocar um pouquinho e destaca esse órgão elétrico, que também é uma característica que ajuda a definir os apteronotides. E uma outra característica única do grupo é que as descargas elétricas, diferente dos outros gimnotiformes, que produzem descarga elétrica a partir de modificações de células musculares, esses bichos produzem a biolicidade através de uma descarga neuronal, produzida através de neurônios. Então, é uma outra característica única dessa família. E uma outra característica muito interessante também é a capacidade, é alta, é o valor de resto da descarga elétrica, que provavelmente é uma adaptação ao ambiente que eles ocupam, que é calhas de grandes rios. Então, eles apresentam uma frequência bastante alta quando comparada aos outros gimnotiformes. Bom, o primeiro grupo de apteronotides são os esternacorranfos, que é um grupo monotípico também, só se conhece uma espécie desse grupo, cuja principal característica é a margem dorsal do focinho, que é voltada dorsalmente, então, por exemplo, uma concavidade. E uma outra característica também é que o filamento dorsal, esse órgão elétrico dorsal, começa na região anterior do corpo. Então, no terço anterior do corpo já começa esse grande órgão elétrico, nomeado como filamento dorsal. Então, essa é uma das características que ajudam a reconhecer esternacorranfos muleri. Um outro grupo também muito interessante são os ortos ternarcos, tomando ar, que é um gênero monotípico também, só se conhece uma espécie até então. Então, uma característica que ajuda a reconhecer o grupo é que esse órgão elétrico dorsal também, ele começa logo posteriormente ao corpo, à cabeça. Então, posteriormente ao neurocrânio já começa, esse grande órgão elétrico aqui. Ele apresenta apenas dois raios branquostegais também, e, obviamente, o tamanho do focinho, o alargarmento do focinho ajuda a reconhecer esses ortos ternarcos. Esses bichos ocupam grandes profundidades dos principais rios da região amazônica e, provavelmente, eles não utilizam o olho para quase nada, tanto que os olhos são bastante reduzidos. Inclusive, boa parte dos espécimes apresentam uma assimetria, que é uma vista dorsal dos espécimes. se tem um olho completamente desalinhado com o outro. Bom, tem uma pergunta aqui. As espécies do helicóptero, trapá, isoplâncto de forma ativa ou por filtração? Então, acho que por forma de... Os bichos nadam e acabam tendo processo de filtração. Então, eu acho que é através de capacidade natatória que realiza um processo de filtragem, né? Mas, eu não recordo de ter visto um trabalho que fala especificamente sobre os hábitos alimentares de rabo de copos. Sabe-se que são filtradores, mas não sobre o comportamento como realiza a filtragem. Um outro grupo de apteronotides são os adontos ternarcos. O interessante desse bicho é que, se você olhar frontalmente, o dentário, a mandíbula, ela é forma de V. Então, ele apresenta uma concavidade entre os dentários. E é o único apteronotide que não apresenta dente. Então, é um outro grupo de gímenasformas que perderam os dentes secundariamente, né? Então, dentro de gímenasformas, nós temos o gianfictioideia sem dente. E dentro de apteronotide, o único gênero que não tem dente são os adontos ternarcos, né? Não tem nenhum tipo de dente nem na maxila e nem na mandíbula. Um grupo muito interessante são os parapteronotos. Conhecido somente de uma espécie também, o parapteronato de Razemânio, em que os machos apresentam uma hipertrofia gigantesca no focinho. Então, para vocês terem ideia, aqui é uma fêmea. E aqui é todo o desenvolvimento dos machos, em que é possível ver uma hipertrofia bastante acentuada do focinho, né? Provavelmente sendo utilizada também para confrontos e embates, como eu mostrei no vídeo no início dessa aula. Um outro gênero é o Megadontognathus, tem uma diversidade de duas espécies. E ele é muito similar ao apteronótus, que é um próximo gênero que nós vamos ver, mas o padrão de dentição é distinto. Então, esses bichos apresentam apenas poucos dentes bastante alargados na região posterior do dentário. Então, essa é uma das características que ajudam a reconhecer as espécies de Megadontognathus. E aqui é um dos grupos mais confusos taxonomicamente de apteronotides, que são os apteronotus. Então, é um dos gêneros mais diversos de apteronotides. E a classificação atual é também com base em grupos de espécies. Então, nós temos o apteronotus albifrant, que é uma espécie bastante conhecida das pessoas que gostam de aquário, são conhecidos como itui-cavalo, em que as principais características que diagnosticam é a presença de uma faixa na região dorsal da cabeça e também essas barras na região posterior do corpo. Então, é um padrão de coloração enegrecido com essas barras. Então, essas são as espécies do grupo albifrant, que definem o grupo apteronotus albifrant. O juvenil de Hortosternapes também apresenta o focinho desarrolado. Eu tenho que botar no Google Tradutor para ver o que é desarrolado. Peço perdão por isso. Um dia aprendo a falar espanhol. Desenvolvido, sim. As indivíduos pequenas também apresentam o desenvolvimento do focinho já bastante grande. Então, desde juvenis, esses bichos já têm um focinho bastante grande quando comparado ao tamanho do corpo de uma maneira geral. Então, o próximo grupo de apteronotus é o grupo brasiliense, que é um grupo composto por duas espécies, apteronotus brasiliense e apteronotus acidops, mas não há grupamento bem corroborado na literatura, não. Aparece algumas vezes, o pessoal identifica como grupo brasiliense, mas não tem características que ajudem no reconhecimento desse grupo com base em caracteres confiáveis. Mas, alguns autores utilizam ainda esse tipo de nomenclatura. Existem as espécies de apteronotus do grupo leptorrincus, cuja principal característica é o padrão de dentição. Existem espécies com focinho bastante desenvolvidas também, mas a principal característica é o padrão de dentição. Veja que em algumas espécies de apteronotus, os tumões dos dentes são similares ao longo de toda a margem do dentário, mas em leptorrincus, os dentes posteriores têm quase o triplo ou o dobro de tamanho do que os dentes anteriores. Então, essa é uma das características que ajudam a definir as espécies de apteronotus e o grupo leptorrincus. Uma outra característica também é o apteronotus do grupo Bonaparte, que com base em várias hipóteses de relacionamento não é um apteronotus, é classificado como apteronotus ainda porque não houve um rearranjo taxonômico, mas esse grupo é diagnosticado pela ausência de escamas na região dorsal do corpo e também o ríquido, que é a margem posterior das maxilas do dentário, ultrapassando a região posterior da margem da órbita. Então, o ríquido é localizado posteriormente à órbita, essas duas características ajudam a definir as espécies do grupo Bonaparte, incluindo também o demofimo sexual. Então, machos apresentam a hipertrofia do focinho também. Um outro grupo de espécies é apteronotus magdalenensis. Se eu não me engano, só existe uma espécie para esse complexo, cuja principal característica é o padrão marmorizado do corpo e também a órbita localizada na metade anterior da cabeça. Então, essa seta indica a órbita e é interessante o posicionamento do olho desses bichos, que é localizada na metade anterior da cabeça. E existem também algumas espécies recentemente descritas que não foram alocadas em nenhum grupo. Então, recentemente eu descrevi essa espécie de apteronotus quilombola e ele não apresenta nenhum tipo de características que me deu certeza para alocar em algum grupo de apteronotus. É uma espécie de apteronotus supermodificado em que o focinho, desculpa, o ânus era localizado mais anteriormente ainda quando comparado aos outros giminotiformes. E também apresenta o demofimo sexual acentuado. Aqui são fêmeas com focinho reduzido ou muito pequeno e o macho com focinho bastante desenvolvido, que é obviamente resultante de modificações osteológicas, tanto da região do neurocrânio quanto do aparato mandibular, que é hipertrofiado em machos. Pergunta quando a aba de grupo se refere a esse gênero? Então, é um complexo de espécies de um gênero. Então, existem um conjunto de características que aparentemente ajudam a definir um complexo de espécies ou um grupo de espécies dentro de um gênero. É um artifício utilizado pelos taxonomistas, porque existem grupos superdiversos e que ajudam no processo de identificação. Então, é isso. É um conjunto de espécies dentro de um gênero. Agora, não necessariamente esse conjunto de espécies dentro de um gênero reflita uma condição natural. Então, muitas vezes acontece de que é uma classificação artificial em que boa parte desses complexos não são, na verdade, monofiléticos, mas ajudam na hora de identificação. Bom, um outro gênero de apteronotide é o platyrolos ternarcos, que tem duas espécies. Interessantemente, eles não possuem dentes na pré-maxilar, mas possuem dentes no dentário. Eles apresentam esse padrão aparentemente marmorizado do corpo, e o filamento caudal desses bichos, em vez de ser baixinho ou afilado, é bastante alto. E, como eu disse anteriormente, esses bichos são interessantes pelo comportamento. Eles se prendem a pequenos ramos de plantas e fazem mimetismo como se fossem folhas. E uma outra característica também que ajuda a definir o grupo é o posicionamento das narinas. As narinas anteriores e posteriores são mais próximas dos olhos do que a extremidade anterior do focinho. Um grupo também superdiverso de apteronotide são os ternacorrincos. Esses bichos, como eu disse anteriormente, eles apresentam uma série de modificações. Existe uma série de sinacomorfias que corroboram o monofilitismo do grupo, como, por exemplo, a boca bastante com amplitude oral reduzida, as narinas localizadas na região da extremidade do focinho, a ausência de alguns ossos, como, por exemplo, o ossocoronomequiliano. Então, é um grupo superdiverso, mas claramente monofilético. E também esse focinho tubular ajuda a identificar as espécies de ternacorrincos. Um grupo monotípico são os palios ternarcos. É um grupo que a principal característica que ajuda a definir é essa margem ventral do corpo plana, então ela é quase reta. Então, isso com base na modificação de um conjunto de ossos da margem ventral da cabeça também ajuda a identificar os palios ternarcos. Aqui é um grupo superinteressante, que são as externaquelas, que incluem aquelas espécies que são especializadas no consumo do filamento caudal de outros giminotiformes. E o padrão morfológico do percolar também ajuda a definir o grupo. Nesse gênero é alocado externaquela curva percolata, que é uma espécie ainda de posicionamento incerto dentro da filogenia dos apteronotides, mas, teoricamente, é nomeada como uma externaquela, apesar de provavelmente não ser uma externaquela. Um gênero muito interessante de apteronotides é o Tembeassu Maraúna, que a principal diagnose do gênero é a presença desse lábio carnoso, desse lóbulo, são duas bolas localizadas no lábio inferior, são bastante hipertrofiadas, sendo capazes até de serem vistas eventualmente. Então, é um dos poucos gêneros com distribuição restrita ao sul do Brasil, e a gente não ocorre na região amazônica. Então, é um grupo super interessante. E é interessante também porque eles apresentam uns dentes sem conexão com o osso pré-maxilar. Então, eles apresentam esses dentes localizados no lábio mesmo. É muito interessante ver que esses dentes não são conectados com o osso pré-maxilar. Então, essa é uma característica única dentro de gínero de formos. E agora a gente vai entrar um pouco nos problemas dentro de apteronotides, alguns gêneros problemáticos. Por exemplo, as espécies de esternacorrincos, apesar de serem bastante características pelo demorfismo sexual, os gêneros, as características que foram historicamente propostas como diagnósticas, são características gerais para as outras espécies de apteronotides, como, por exemplo, o focinho curto, a ausência de escamas, algumas modificações dos ossos da região mandibular. Então, todas as características que foram utilizadas para diagnosticar as espécies de esternacorrincos são características bastante gerais dentro de apteronotides. Então, o monofiletismo desse gênero ainda precisa ser melhor investigado. Um outro gênero problemático são os porotêrgos, que também tem uma série de características que foram apresentadas para diagnosticar as três espécies e ajudar a definir o gênero. Também são presentes em uma série de outros diminutiformes, como a ausência de escamação, maxilácea em expansão, os infrarorbitais pouco lucificados. Todos esses são características presentes na maioria dos diminutiformes e não ajudam no reconhecimento de um porotêrgos. Então, é um conjunto de gêneros que precisa ter relações filogenéticas ainda melhor trabalhadas. Um grupo também de difícil identificação são os compsaraias, apesar de que as espécies são bastante características, mas o gênero como um todo precisa ser melhor avaliado. O melanos ternarcus também é um grupo baseado, principalmente proposto com base em dados moleculares, em que boa parte das características morfológicas que foram apresentadas para diagnosticar o gênero são presentes em várias espécies de apteranotides, incluindo algumas espécies que são classificadas como apteranotos, como as espécies do grupo apteranotos Bonaparte. Então, esse gênero também que precisa ser melhor definido em estudos anatômicos, apesar de seu monofilitismo ser recuperado com base em dados moleculares. E essa é basicamente a diversidade que a apteranotide gostaria de mostrar para vocês. Então, só para relembrar de como identificar uma apteranotide, então vocês podem identificar uma apteranotide com base na nadeira caudal, mas caso vocês capturem só a metade dos bichos, lembrem dos órgãos elétricos dorsal. Então, esses bichos têm o órgão elétrico na região dorsal do corpo, que podem ajudar também na identificação desses bichos. Então, procurem sempre um filamento dorsal, caso vocês estejam suspeitando que é um apteranotide. Bom, e os relacionamentos dentro de apteranotide, existem várias hipóteses de relacionamento entre os gêneros do grupo. Nós temos alguns trabalhos e boa parte deles são discrepantes entre eles. Existem poucas congruências, como por exemplo, o posicionamento do clado composto por hortas, ternarcos e esternacorranfos. Comumente, esse agrupamento é recuperado na base da família apteranotide, mas os relacionamentos entre os gêneros são bastante conflitantes entre si, de acordo com vários autores. Então, esse é um trabalho que foi recentemente proposto, em que hortas ternarcos e esternacorranfos foram recuperados na base de apteranotide, mas também com uma série de relacionamentos ainda incongruentes com relação a outras hipóteses de relacionamento. Então, até aqui, tudo bem? Vou entrar um pouco, eu acho que ainda tenho mais alguns minutos de aula, eu gostaria de saber se vocês estão, está tudo certo, vocês têm alguma dúvida? Deixa eu abrir o chat para ver se tem alguma pergunta. Patrícia não é comum? Sim, sim, sim. São os hábitos comuns do spot hortas ternarcos. Eu nunca coletei um, mas eu já vi os registros disso. Professor, a diferença é que você não respondeu uma pergunta por aqui e outra. Ah, foi? Qual é? Deixa eu ver aqui. Ah, tá, o mecanismo. Verdade, desculpa, outro. Obrigado pela contribuição, outro, mas isso foi uma pergunta? Eu não consegui ver se é uma pergunta. Foi mais uma contribuição, né? Ele pergunta se esse mecanismo... Ah, tá aqui, é verdade. Se o mecanismo de aproveitamento do átomo está utilizando os giminóticos, ao mesmo que o macho, através de as vozes respiratórias, é uma causa do cálculo. Então, os giminóticos não apresentam o órgão respiratório acessório, que são aquelas modificações da cavidade oral. As espécies de giminóticos não apresentam isso. As espécies de eletróforos, sim. Então, eles não apresentam esses órgãos respiratórios na cavidade oral. Certo? Mas, eu não sei se eles têm algum tipo de respiração acessória, porque eu acho que o principal órgão respiratório das espécies de giminóticos são os arcos branqueais mesmo, como na maioria dos giminotiformes, né? Mas, se eu não me engano, somente por aqui tem esses órgãos na cavidade oral. Beleza? Eu deixei de responder mais alguma pergunta? Tatiana? Acho que não, certo? Sim, por aqui, ao final, recentemente, escreviram outra pergunta. Se ela quiser ler. Ah, está aqui. Pode escrever. Os diagramas de direito representam as descargas elétricas, se são discretas ou contínuos. Sim, esses diagramas que eu acho que você está se referindo, sim. Então, aqui você vê o padrão de onda, né? O padrão de sinulisoidal de descarga elétrica e aqui o de pulso. Isso daqui representa um pulso da descarga elétrica, né? Um pulso. E aqui são ondas. Mais algum questionamento? Está tudo certo por aqui? Beleza. Bom, então, entrando na parte final da aula, eu vou mostrar um pouco para vocês sobre os relacionamentos dentro de giminotiformes e alguns tipos de inferências que a gente pode subter através das hipóteses de relacionamento que foram recentemente propostas na ordem. Então, o interessante é que um dos primeiros trabalhos que buscaram fazer algum tipo de diferença sobre os relacionamentos de giminotiformes é o do ELIS, em que ele já recobrava a giminotide como grupo irmão dos demais giminotiformes, né? Giminotide composta por giminotos e eletróforos, né? O interessantemente, ele já alocava o mesmo grupo às espécies de focinho alongado e sem dente, né? E esse grupo, um grande grupo composto por as espécies de esternopigide e hipopomide, que foi uma impressão desse autor na época, né? Mas, interessantemente, também ele já recuperava, ele já via que, por exemplo, a nadadeira caudal uma característica que ajudava a alocar todas as espécies de giminotiformes com a nadadeira caudal dentro de um mesmo grande grupo. Então, essa foi uma primeira hipótese de ideia sobre os relacionamentos entre os giminotiformes. Inclusive, uma coisa interessante é que hortas ternarcos e esternaporranfos também já eram, segundo esses autores, recuperados como na base de toda essa família apteronotídeo. Mas é claro que isso foi dentro de um contexto precadístico, né? E o primeiro trabalho que fez uma hipótese de relacionamento com base em um paradigma filogenético foi o trabalho do Trix, em 1993, em que ele recuperou apteronotídeo na base dos giminotiformes, seguido de esternopigide, como grupo irmão de um grande clado composto por giminotídeo, hipopomídeo e ronfictídeo. O interessante é que nessa hipótese de relacionamento, lembrando que na época ainda não se sabia da existência da nadadeira caudal de giminotiformes, então o interessante é que o que a gente pode inferir nessa hipótese de relacionamento é que o padrão de descarga elétrica do tipo onda surgiu teoricamente na base de giminotiformes, com posterior modificação para do tipo pulso e um clado composto por giminotídeo, hipopomídeo e ronfictídeo. Uma coisa interessante também é que a nadadeira caudal seria uma condição primitiva entre os giminotiformes com a posterior perda em um clado composto pelas demais famílias da ordem. Alves Gomes, como eu mencionei anteriormente, foi o único trabalho que apresentou, que não recuperou o monofiletismo de esternopigide, então ele propôs uma nova família que ele nomeou como a Imanide, que foi uma proposta que não foi recuperada em nenhum outro trabalho, mas ainda assim recupera o monofiletismo das outras famílias dentro de giminotiformes. O interessante é que nesse trabalho, teoricamente, a descarga elétrica do tipo onda também teria surgido primitivamente na filogenia de giminotiformes, com posterior modificação para o tipo pulso. E também a nadadeira caudal, ao contrário, seria ausente primitivamente em giminotiformes e posteriormente readquirida nas espécies de apitronotíde. O trabalho do Albert, ele também recupera o monofiletismo de boa parte das famílias, boa parte não de todas as famílias, de giminotiformes com giminotíde, grupo imórdia de anfiteioideia e esternopigoidéia. Então, com base nesse relacionamento, ao contrário dos outros, a descarga elétrica do tipo pulso seria a condição primitiva nas espécies de giminotiformes com posterior modificação para a descarga elétrica do tipo onda. E também a ausência da nadeira caudal, lembrando que a nadeira caudal era desconhecida nos temblores, em eletróforos, a nadeira caudal seria ausente com posterior reaquisição dentro das espécies de apitronotíde. Recentemente, um trabalho muito legal é do Tagliacolo, colaborador de 2016, com base... Até então, nenhum trabalho tinha concatenado os dados morfológicos e moleculares nas hipóteses de relacionamentos evolutivos em giminotiformes, e esses autores proporcionaram isso nesse estudo. Então, eles também recuperaram basicamente a hipótese de relacionamento de algas em 2001, em que a descarga do tipo onda seria... Tipo pulso, perdão, seria a condição primitiva na ordem com posterior modificação do tipo onda, e também a nadeira caudal como sendo readquirida evolutivamente apenas as espécies de apitronotíde. Então, essas são um pouco... Até que a gente falou um pouco das hipóteses de relacionamento, de aspectos gerais e diferenças evolutivas que nós podemos obter, fazer maiores elucubrações. E o interessante é falar também um pouco da classificação. Então, lembrando, nós temos giminotid na base com um grande grupo chamado de externo-pigoidei, que inclui todos os giminotiformes, exceto giminotid. Agora, e na mesma categoria taxonômica, os giminotides também são correspondentes ao giminotoidei. O interessante é que na literatura vocês vão ter acesso a essa nomenclatura, mas também a hanfictioideia e a sinusoideia. Isso é uma coisa interessante que acontece nos estudos taxonômicos giminotiformes, que esse clado composto por externo-pigide e apitronotide alguns autores nomeiam como sinusoideia. Contudo, é importante mencionar que não existe um gênero sinuso-externarcus ou uma família sinuso-externarquide. E lembrando que todo nome taxonômico tem que ser baseado em um taxotipo, seguindo a Comissão de Nomenclatura Internacional. Então, a superfamília sinusoideia não existe, o nome não é aplicável, não é um nome válido, porque não existe um gênero que possa ser utilizado como gênero tipo da família. Então, na verdade, quando vocês olharem na literatura sinusoideia, tenham em mente que não é um nome válido, então vocês associam a externopigoidéia, que seria baseada no gênero tipo da família mais antiga, que é externopigus. Isso acontece recorrentemente na literatura recente também, em que não só apresentaram sinusoideia, mas também pulsoideia, isso fazendo uma alusão ao tipo de descargas elétricas. Então, as espécies que apresentam a descarga elétrica do tipo onda seriam padrão sinusoidal, daí o nome sinusoideia, e é do tipo pulso, alocados como pulsoideia. Mas lembrando também que esses nomes, apesar de serem utilizados na literatura, não são nomes válidos com base no Código Internacional de Nomenclatura. De novo, o mesmo questionamento. Então, nós temos basicamente dois grandes grupos, os minutoideia e os externopigoidéia. Então, lembrando algumas coisas, nessa parte da disciplina nós vimos um pouco da diversidade dos uniformes, então é importante lembrar que é um grupo estritamente neotropical, com algumas poucas espécies ocorrendo no sul do México, todos de água doce. Uma das principais características é a eletrogênese desse grupo, então eles habitam basicamente, virtualmente, todos os ambientes fluviais neotropicais, desde cavernas até grandes rios. Muitas espécies apresentam de morfim sexual bastante acentuado, uma característica muito interessante também é a capacidade de regeneração desse grupo, e é importante lembrar sobre algumas hipóteses de relacionamento que alguns autores defendem, que os gímenotiformes são grupos mundos caraciformes, outros grupos mundos siluriformes. É importante que vocês tenham em mente também algumas, espero que vocês tenham obtido algumas características que ajudem no reconhecimento dos gímenotiformes, como padrão de escamação, padrão de colorido, ausência ou não de dentes, e também as inferências filogenéticas com relação às hipóteses que foram até então propostas. Então, onde teria surgido ou qual tipo de descarga teria surgido primeiro dentro da evolução do grupo e também a evolução da naradeira caudal dentro de gímenotiformes. Aqui, são os créditos das imagens dos autores que eu utilizei, e se vocês quiserem entrar em contato, o meu e-mail está disponível também no cronograma. É isso, gente, muito obrigado, se vocês tiverem algumas dúvidas aí, a gente pode conversar um pouco, temos bastante tempo da Camente. Professor, muitas gracias. Realmente, a apresentação que nos hizo foi excelente, creo que nos descrestou muito com todas as imagens que presenta, e, muito válidos que ao final presente toda essa, a referência de todos os autores que você está apresentando ali, essas fotografias, porque são uma grande ajuda para poder ampliar essa informação que estamos tenendo deste grupo e que nos ajuda a aprender muito de ele. Muitas as graças. Legal, eu vou disponibilizar para você um link em que você pode disponibilizar para os alunos, aí você baixa e passa toda essa literatura e bastante coisa. Muito obrigado pela oportunidade e dúvidas, estamos por aqui. Se alguém tiver algum comentário, alguma sugestão, perguntas, obrigado pelos elogios, fico muito feliz, espero que todos tenham aproveitado bastante, tenham uma noção sobre esse grupo que é muito interessante. Eu acho que o Henrique vem com uma pergunta. Então, para isso eu vou ter que voltar no slide do eletróforos elétricos e eletróforos várias. Vou ampliar aqui. Bom, veja que eletróforos elétricos apresenta o crânio e a região mandibular mais delgado. É um eletróforo que apresenta a cabeça mais achatada, uma cabeça mais afilada. Enquanto que os eletróforos várias apresentam a cabeça mais robusta. Isso reflete também uma série de características morfométricas. Então, a cabeça do eletróforo elétrico é mais arredondada e apresenta uma série de medidas que são diagnosticáveis entre esses dois grupos. Uma outra coisa interessante também é a margem medial dos dentários em que em varia é uniforme, então não forma, por exemplo, algum tipo de invaginação afilando como em eletróforos elétricos. os apiturantídeos são um grupo muito interessante, os apiturantídeos são um grupo muito interessante, os apiturantídeos são um grupo bastante predados por outros grupos de peixes, porque é impressionante como a gente vai ver um lote de gime notiforme, se tem um monte de bicho regenerado, um monte de bicho com a cauda danificada, é impressionante como esses bichos devem ser predados, devem ser gostosos. Se algum participante tem outra pergunta ou comentário, quer alzar a mão para fazer o direcamente ao professor, estamos atentos cá. Professor, então, muito obrigada por estar aqui, por compartilhar nossos conhecimentos, foi uma classe muito chévere, e, por aqui, outro diz, creio que poderia utilizar a riqueza de gime notiformes para medir a qualidade ambiental em um rio? Sim, eu acho que alguns de gime notiformes poderiam ser, acho que, inclusive, são utilizados para inferir a qualidade, inclusive, por exemplo, as espécies filtradoras de rabiduricópios, eu acho que, também, para esses bichos dependerem da condutividade da água, também, eu acho que eles podem ser utilizados para fazer inferências sobre a qualidade ambiental dos rios, Mas, eu não recordo agora de ter lido algum paper sobre isso, até porque essa não é muito a minha especialidade, eu sou mais um anatomista, um taxonomista, mas, sem dúvida, eu acho que, se eles não foram ainda, eles podem ser. Se tem utilizado a anatomia e fisiologia dos órgãos produtores, serve para construir relações, taxonomia? Sim, tem um trabalho muito interessante, também, que estará na pasta que eu mandei para vocês, se eu não me engano, um dos autores é o Thiaguinho Carvalho, professor daqui, também, em que ele descreve a anatomia dos órgãos elétricos do Dijon Fichthoidea, que é um, é muito legal, também, esse trabalho, e existe uma série de informações, também, de informações filogenéticas, mesmo, para se inferir sobre os órgãos elétricos, por exemplo, você pode extrair informações a partir do número de eletrócitos, morfologia dos eletrócitos, disposição dos órgãos elétricos e a presença ou não de determinados órgãos elétricos, muito do que tem se feito em gímen de formas com relação ao órgão elétrico é, basicamente, com histologia, então, quando se faz um corte histológico, raramente se faz maiores inferências sobre evoluções dos órgãos elétricos, mas, assim, mais os trabalhos descritivos, mas, ainda assim, tem bastante gente que tem estudado isso e, certamente, é uma área muito interessante. Algumas coisas são usadas para depósitos de água negra? Um grande problema nos rios sempre são usadas como depósitos de água negra. Mas, claro, eu não sei como isso afeta o órgão elétrico dos peixes. Eu não sei se afeta o órgão elétrico, sim, mas, talvez, as descargas podem ter um tipo de diminuição de condutividade, talvez. Sim, o sistema nervoso desses bichos é impressionante. Existem vários componentes neo-anatômicos desses bichos que são hipertrofiados. tem vários complexos neuro-anatômicos desses bichos que são bastante hipertrofiados e são provavelmente relacionados também à capacidade de eletrogênese que em outros peixes não são hipertrofiados como essas estruturas número 3. E é muito interessante, sim. O cérebro desses bichos é incrível. Eu não sou um neuro-anatomista, mas tem um grande amigo meu que está fazendo esse trabalho com a gente, Jair Manin, e quando ele compara com outros bagres, existe uma série de modificações neuro-anatômicas que são relacionadas à capacidade de eletrogênese também dentro de minotiformes. legal, fico feliz que vocês gostaram, muito obrigado. Qualquer coisa, é só entrar em contato também. Professor, sim, eu acho que a gente está aqui com muito interesse no grupo e recordar a todos que existe na carpeta de bibliografia onde o professor subiu alguns dos artículos que mencionou e que estão disponíveis para que possam consultá-los. Aqui, nos pedem se podem compartilhar o correo eletrônico novamente. Sim. pouca dúvida, sugestões, se quiser é só conversar sobre as minotiformes também, só mandar e-mail que a gente pode trocar várias ideias. Bom, por aqui, estão dando muitos agradecimentos ao professor, a classe foi excelente. Obrigado, também gostei. Eu gostaria de mostrar essa disciplina presencialmente, fazer umas práticas mostrando os bichos mesmo, botando vocês para analisar esses espécimes. A morfologia deles é muito interessante, então seria interessante também vocês terem acesso aos espécimes em si, mas espero que um dia a gente consiga fazer junto, em breve, assim que a pandemia passar, espero fazer uma, de repente, fazer um curso com os minotiformes aí, espero que, pelo menos agora, vocês tenham tido uma ideia da diversidade e algumas características interessantes dos minotiformes. e espero estar junto, em breve. Claro que sim, pois, nosso interesse é continuar fazendo este curso e, por suposto, estará invitado, profe, ojalá que se pueda dar presencial e podamos ter o placer e o gosto de poder ter os peces em nossas mãos e poder reconhecer tudo isso que você nos está ensinando. Legal, legal, ótimo. bom, professor, então, eu acho que podemos terminar a jornada, muito, 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 muito obrigado e, é bem-vindo a continuar no curso. Leis recordamos aos participantes que amanhã vamos ter uma classe sobre o resto dos grupos que não estão incluídos em ordenes tratados e que vamos a começar também a classe de prática então recordarles que no possível devem ter já os programas que enviou o professor Gustavo Valen para que já os tenham descargados e instalados no seu computador. Bom, feliz tarde para todos, muchísimas graças professor, estamos aqui pendientes de sua companhia nas próximas classes. Tietchan, muito obrigado, muito obrigado por todo o apoio, suporte, obrigado mais uma vez pelo convite, desejo a todos uma excelente continuidade de curso, foi uma honra tê-los aqui, foi muito legal mesmo, espero que, obrigado pela participação de todo mundo e espero que possa ter contribuído minimamente para vocês conhecerem um pouco esses peixinhos que são tão legais. Então, se cuidem, fiquem seguros e até breve. Muito obrigado, Tatiana, obrigado a demais professores também.